Oh bebê, sinto falta de te vir aqui Vou sentando, quicando, beijando essa boca que só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar o Berto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é mal de beber Nessa força que eu tô não dá